Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Felipe Toys do Novo Neymar. Vocês acham que eu devo mudar o nome do canal de Felipe Toys para o Novo Neymar? O Novo Neymar tá jogando um Fifa aí. Que modelo de Fifa quer esse aí, Novo Neymar? O que você tá jogando? Modo carreira, 53. Modo carreira? O que você acha de a gente fazer um modo carreira lá no seu perfil do Instagram e TikTok? Tipo igual o Publet que tá fazendo? Oi, boa ideia. Uma boa ideia? Galera, ó, tô aqui com a nova Marta, a Chloe, né Chloe? A nova Marta que logo, logo vai estar lançando o canal dela aí também. Galera, hoje a gente tá aqui pra fazer um tour pelo quarto do Novo Neymar. Vamos começar aqui. Ó, o Novo Neymar ele tem um PS5. A gente comprou, foi esse ano ou ano passado, né, Neymar? Foi ano passado, né, Adri? Ó, tem dois controles aqui. Eu parei de jogar porque eu tava muito viciado, né, não é? Eu até comprei com uma câmera. Ó, Jô, olha, gente. Clássico, ó. Clássico, Real Madrid-Barcelona. Que fase que é essa aqui, ó. 19, grande, 2023, iniciante. Começou, hein, meu? Eu tô no fim de três. Eu já joguei uma temporada. Ó, quem joga modo carreira aí, deixa nos comentários. E é uma boa ideia, gente, conta o que a gente vai fazer aí, Novo Neymar. Ô, Novo Neymar, a sua carreira. Só que essa tinta verde aqui, que eu não sei porque o Novo Neymar tem no quarto dele. A Chloe também. É, pra pintar o cabelo dele, certo? Exato. Temos aqui a Bíblia, Novo Neymar, a gente é cristão evangélico. Então tá aqui a Bíblia do Novo Neymar, certo? Temos uma cortina que é o tour. Tour, né, Chloe? É o Novo Neymar, o tour pelo quarto do Novo Neymar. Aqui, a gente tem essa camisa aqui que o Novo Neymar, tem um vídeo que saiu no canal aqui, ó. Camisa do William Alves, que o Novo Neymar ganhou do William, lá na Cidade de Extrema, após a vitória, né, Runei? De 2x1. Temos aqui o Manto Sagrado Palmeirense, certo? A gente vai estar fazendo um vídeo de 2x2 essa semana. Então eu já adquiri aqui, ó, essas duas camisas, certo? Pode ver que são iguais. Do Manto Sagrado Palmeirense. E temos aqui também a camisa do Sorriso, né, que ele adquiriu a camisa do Cego Jogo, certo? E essa aqui é a camisa do Sorriso, tá aqui no quarto do Novo Neymar. Não sei. Fazendo o que, temos aqui mais alguns shorts do Cego Jogo, ó. Certo? Tá cheio de coisa do Cego Jogo aqui. Esse é o tour, galera. Eu tô fazendo o tour aqui, ó. Em cima, a gente tem aqui um banco de bicicleta, cara. Isso? Deixa eu ver. Um banco de bicicleta. Pode falar, Novo Neymar. Vai fazer como? Nossa, que destreza, Novo Neymar. Vamos ver se a iluminação tá dando certo aí, né? Vamos ver de novo? Ah, agora o goleiro defendeu. E aqui, galera, a gente tem também essa... Acho que é uma pista... Pista de Beyblade. Pista de Beyblade. Temos essa moto aqui. Novo Neymar. Revela pro pessoal de quem foi que você ganhou essa Kawasaki verde aqui. MS2. Já do MS2. Jogou no voleiro, né? Ganhei em 2019. 2019. O MS2 tinha uma Kawasaki dessa daqui. E ele deu. Pra quem não conhece, o MS2. É um youtuber, né? Tem um canal no YouTube. Chapeuzinho aqui da época da Copa. Temos aqui algumas Beyblades. Né, Koi? Chê! Algumas Beyblades, certo? Tem esse pino aqui, ó. Algumas Beyblades que o Novo Neymar gostava de Beyblade. Deu um escarpo aí? Deu escarpo? E aí, Cê, pessoal? Aqui embaixo, vamos ver o ventilador do quarto do Novo Neymar aqui. Ventilador do quarto do Novo Neymar. Temos muitas coisas, cara. E aqui embaixo, temos essa luva. Só tá uma luva aqui, Felipe. Perdeu outra luva? A outra leve grip? Tá no carro. Tá no carro? Vamos por aqui agora, galera. Ah, tem algumas coisas aqui, ó. Vocês precisam ver. Aqui temos a linha do pipa do Novo Neymar. Certo? Novo Neymar. O Neymar gosta de socar um pipa também. E aqui, esse carretilha, né? Que fala a carretilha. Temos aqui algumas mochilas que o Novo Neymar ganhou. Deixa eu mostrar essas mochilas pra vocês. Ó, mas essa da Nike aqui é da hora, hein, Felipe? Você nem usa essa da Nike aqui de luva. E temos essa aqui que o Novo Neymar ganhou também na Mercurial. Certo? Foi quando ele comprou a carteira dele da Nike. Ganhou essa Mercurial aqui. Ah, não foi. O goleiro defendeu. Certo? Esse é o tour pelo quarto do Novo Neymar. Tem aqui cobertores. Não sei se tem mais coisas aqui pra gente mostrar. Eu vou estar vendo aqui. Contando tudo pra vocês. Aqui tá uma bagunça, algumas coisas. Tem também aqui essa... Deu borde. Tem bastante bolsinha, Felipe. E não leva pra gravação por quê? Às vezes fica com as coisas. Uma lanterna. A Cora achou essa lanterna aqui no quarto do Novo Neymar. Achou até uma lanterninha. É, nem você sabia. Ó, galera. Vou tirar isso aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Caiu. Deixa eu ver se eu pego. E olha aqui, galera. Olha onde o Novo Neymar escondeu o troféu dele. Que ele ganhou o troféu. Ô, Novo Neymar, isso aqui você tem que colocar num lugar à parte, né? Mas você colocou aí. Foi eu que coloquei? Não, o Novo Neymar. Deve ter sido sua mãe. Só que aqui... Não, não, não pode. É porque a Chloe pega e quebra. O correto era colocar ali em cima, né? Esse troféu é o troféu do X1, ó. Menor X1 da internet. Chloe, para de ficar... Ô, Novo Neymar, para de ficar tazanando a sua irmã. Deixa ela brincar quietinha. Esse aqui é o troféu do menor X1 da internet. Chloe, Felipe, sem ficar enchendo as paciências da Chloe. Tá aqui, galera. Esse é o troféu do X1. Eu quero encher a paciência do Novo Neymar. Não, não, não. Não enche a paciência dela que ela não tem nada a ver. Tá? Galera, eu vou colocar aqui, ó. Aqui alguns uniformes do time do Novo Neymar. Quem quiser um uniforme desse aqui, certo? Pode entrar em contato comigo. Aqui, ó. Meio bagunçado. Mais uniformes do Cego Jogo, ó. Mais uniformes do Cego Jogo. Algumas coisas aqui, ó. Estilete. Tá? Vamos colar. Esse aqui é de encher o colchão. Tem alguns bonés do Novo Neymar aqui. Opa, uma medalha. Novo Neymar. Quando eu tinha 5 anos. Não, essa medalha aqui não é a da Interclass. Deixa eu ver. Essa aqui. Essa é da Interclass. Essa aqui é da Interclass desse ano, né? Esse boné aqui, onde você comprou esse boné, não, Novo Neymar? Não, nunca. Eu comprei em 2022 na Copa. Na Copa. Tem um boné de policial aqui. Mais algumas coisas. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Tem gravata do Novo Neymar. Novo Neymar. Tem gravata pra ir pra igreja. Esse aqui, por enquanto, é nada muito interessante. Vou botar as coisas aqui. Certo? Vamos botar. Esse é o quarto do Novo Neymar. Obrigado, Cluê. Não, deixa aqui, Cluê. Depois o papai vai estar organizando as coisas. Pegar a bolsa do Novo Neymar. Colocar aqui também, galera. Será que a gente vai encontrar alguma coisa muito interessante aqui? Vamos abrir aqui agora. Certo? E... Nossa, Novo Neymar. Tem que dar uma ajeitada aqui. Tá feio. Tá bagunça. O Novo Neymar tem dinheiro, hein? Aqui o dinheiro do Novo Neymar. Novo Neymar tem dinheiro. Tem um quadro aqui, ó. A defesa do século. Quando o Novo Neymar tava jogando. E ele defendeu esse chute do Griezmann no último minuto de jogo. E lá, qual o Sorriso ganhou o X1 do Griezmann. Temos aqui também uma foto, galera. Bem interessante. É uma foto que a gente tirou lá em Gramado, ó. Novo Neymar é produtor de Ferrari. Certo? Olha, ó. Aqui a gente tá numa... Numa porte. Olha aqui, Falei. Tá vendo? Novo Neymar. E o produtor. Tem umas cartinhas aqui da época do... Do bafão. Certo? Novo Neymar gostava de uns bafão. Então, aqui, ó. A gente tem alguns cards aqui. Quem quiser vídeo de card, ó. Ságio Manete. Ego Silva. O Luiz Suárez, né? No Atleta de Madrid pra mais. O Thomas Miller. Fabinho. Vários, 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 vários. Você gosta dessas cartinhas, não, né? Você gosta de bater bafão? Gosta? É uma opção, né, cara? É uma opção. E tá meio desorganizado isso aqui, hein, novo Neymar. Vamos ter que dar uma catada nisso aqui, ó. Aí tem algumas coisas de escola, galera. Tá muito bagunçada. Olha, ó. Olha que bagunça que tá isso aqui, ó. Tô fazendo vídeo aqui. A galera tá vendo. Tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Oi, filha. Tô pulindo. Você não conseguiu engolir? Galera, tem aqui também, ó. Ah, novo Neymar. A gente nunca jogou, hein? O quê? Quebra-cabeça. Olha aí, galera. Um quebra-cabeça aqui, ó. Da Torre Eiffel. E esse quebra-cabeça forma justamente esse imagem que eu mostrei pra vocês aqui da Torre Eiffel. Certo? Temos aqui também outro brinquedo aqui. Damas. Temos aqui esse mapa. Esse mapa do novo Neymar. Opa! E olha o que eu encontrei aqui, galera. Encontrei um álbum. Um álbum da Copa de 2000. E 14. E, inclusive... Tá pra colar, novo Neymar? Tá. Tá pra colar. Tá com todas as figurinhas aqui. Pô, a gente bem que poderia voltar a fazer... É... Vídeo de álbum, hein? Legal. Ele tá no colinho da Cloy? Sim. Olha aí, galera. Não, colo o Gigi. Colinho o Gigi tá no teu colinho. Olha aqui, ó. Olha aí, galera. Tem mais figurinhas. Aqui deu o suporte do carregador ali dos controles que tá jogado aqui. Não, Neymar. Vai ter que fazer uma faxina, galera. Quem quer uma faxina no quarto do novo Neymar? Tá precisando, hein? Tá muito largado esse quarto do novo Neymar aqui, ó. Nem sei como eu organizo as coisas aqui, ó. Vou colocar aqui. E a verdade é que a gente vai ter que organizar esse quarto do novo Neymar, ó. Mais uma pistola de Beyblade aqui. Tá colocando aqui pra cá, ó. Aqui, ó. Coloquei mais duas, ó. Pra você brincar. Galera, basicamente é isso. Do outro lado aqui a gente tem mais figurinhas, ó. E olha aqui o que o novo Neymar tem guardado. Figurinhas da Copa. Olha que tanto de figurinhas da Copa que você tem, Felipe. O louco, olha aqui. Olha aqui, galera. Na Copa de 2022 agora, pra completar algo. Muitas figurinhas. Muitas figurinhas. E tem um saco cheio de cards aqui, galera. Cheio de cards do novo Neymar. Certo? É isso aí. Mais coisas aqui. Vamos estar organizando. Aqui são roupas íntimas dele. Roupas de escola. Bem desorganizado esse novo Neymar. Tá aqui, galera. Quando a gente foi pra Portugal, ó. Esse aqui, pra quem é de Portugal. O manto. O manto de Portugal, ó. Literalmente o manto de Portugal. 2017 ou 2018 que a gente conseguiu esse? 18. 18, né? Foi 18. Quando a gente foi no estágio do Benfica. Não foi 18. Não, 18. Foi 18 que a gente pegou. E por último aqui tem algumas camisas, ó. Camisas do Cego Jogo. Da preta. Algumas... Ah, do Manchester United. Vai, novo Neymar. O que é isso aqui? Uma agenda secreta. Novo Neymar, você tá escondendo algum segredo da gente? Macioteca? Eu posso abrir, então? Não, dá aqui, novo Neymar. Dá aqui. Novo Neymar, deixa eu ver. Calma, novo Neymar. Calma. Não. Eu vou ver. O que será que você vai estar vendo? Deixa eu abrir, novo Neymar. Deixa eu abrir. Você quer ver. Tchau. Tchau.